E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu tô aqui no Grand Prix de Magic the Gathering em São Paulo, o maior evento de Magic the Gathering da América Latina. Vou jogar o evento principal que foi uma grande surpresa pra mim, então amanhã estarei no evento principal, mas hoje é um check-in e tudo mais, pra quem não fez sua inscrição online, mas já tem muitas lojas aqui pra você fazer seus negócios e tudo mais. Mas também tem muito evento paralelo no qual eu vou participar, já estou com a minha inscrição garantida no meu Sealed Box, um evento onde você abre uma box, você paga muito mais barato que a box e a box é toda minha, depois eu vou montar um deck com essa box e ainda vou concorrer a mais duas box ou até uma box se eu ficar no top 4. Meu, só pode ser bom, você compra o produto por mais barato e tudo mais. Cara, é uma Disney isso aqui pra quem curte card game, meu. Eu vou passar, vou fazer um rolê no evento e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Prazer, eu sou a Emilia, a doutora de esquilas. Também estou dando cupcakes pra galera. Tipo esses aqui, ó. Esses cupcakes são o deserto do Nicol Bolas, com o símbolo dele e da coleção, é claro. Um deles é vegano, feito de tâmaros e passos e esse aqui é de mel e amêndoas. Eu jogo o Magic desde 95. Wizards, cadê os esquilos, cara? Precisamos de mais esquilos no Magic. Meu nome é André Manente, eu tenho um canal de Magic no YouTube, que é o canal O Motivo. O pessoal tá jogando aqui agora os primeiros Trials, que são os eventos que podem dar vagas, na verdade, buys, pro torneio de amanhã. Então se você for bem no Trials, você pode começar o torneio de amanhã já com uma pontuaçãozinha melhor. Cara, eu gosto de vários formatos diferentes, na verdade. Eu sempre fico entre dois, que é o Modern e o Pauper. Eu amo muito o Modern de coração, mas ultimamente o Pauper tem me chamado bastante atenção, porque é um formato que só te permite usar cartas comuns. Daí você pensa, nossa, carta comum, ela deve ter um power level muito pequeno, né? São cartas ruins. Mas não, cara. São cartas muito fortes e muito da hora mesmo. Então o Pauper hoje em dia é o formato que eu mais curto. Eu jogo o Magic há pouco mais de três anos. Eu comecei a jogar no início de 2013. O Magic é um ótimo card game, eu não vou dizer que é o melhor, porque isso vai da opinião da pessoa. Mas foi o primeiro card game que surgiu lá em 93, então tem uma história por trás, as cartas são incríveis. Pra quem já joga Pokémon, você vai ter uma facilidade na hora de aprender, porque o lance de estratégia, a raciocínio lógico, isso é bem padrão pros dois jogos. Então você não precisa odiar um jogo pra gostar do outro. Eu acho que o Pokémon é um jogo incrível, o Magic também é. Eu tô esperando o Tio Sam me ensinar a jogar Pokémon até agora, você tem que cobrar ele também, inclusive. E é isso aí, o jogo é bom. Eu recomendo que vocês baixem o Duels, baixem o Mall e deem um jeito de jogar, porque vale a pena. Bom pessoal, agora eu tô aqui no stand dos Youtubers e pra mim é uma grande honra, porque é o meu segundo GP, no primeiro eu fiz de fora. Mas agora eu já tô até aqui no banner, entrando aí aos poucos. Tô acostumado a trabalhar com unboxing, mostrando todos os produtos e tudo mais, algumas coberturas de eventos. Tô começando no Magic e eu já tô aqui junto com essa comunidade que, meu, é muito legal. Todos os Youtubers são muito gente boa. Se vocês puderem, vão atrás desses canais. Cada um produz um tipo de conteúdo, porque o universo do Magic The Gathering é muito abrangente, assim, é muito diversificado. Então, cada um é especializado em alguma coisinha ali. No stand tem muita brincadeira legal, tem coisa de fazer pegadinha do gemidão do zap, atirar foto com o pro player, ou fazer alguma coisa com alguém da organização. E você ganha um booster na faixa. Esse tipo de coisa, eu acho que faz muita falta em alguns eventos que eu participo, mas aqui tá tendo... Você pode vir pra passear, pra conhecer algum artista de alguma carta e tudo mais. Você consegue consumir coisas relacionadas a Magic The Gathering, como, meu, o cupcake ali que vocês viram. Tipo, isso é muito legal. E aí você pega e aqui também pode ganhar a booster na faixa, velho. Tipo, todos os torneios paralelos têm um custo-benefício extremamente positivo. É uma baita festa que compensa bastante. Oi, eu sou o Bruno Menatti, de Goiânia. Sou o Gesiel de Albuquerque, de Goiânia também. Christian Teles, de Goiânia também. Ah, é o meu primeiro GP, eu nunca participei desse evento, tô achando foda pra caralho. Meu primeiro GP foi em 2012, aqui em São Paulo também. E na época é um selado e foi bastante divertido pra quem tava começando. É, esse é o meu segundo GP, o primeiro foi em 2015, lá em Porto Alegre, também moda. E o Magic, ele te dá janelas de oportunidades de explorar o jogo maior. Eu acho que é o card game mais completo que tem, fora que tem uma diversidade muito grande de jogadores. Em cada partida, você sempre é uma partida totalmente diferente da outra, faz com que você cada vez queira jogar mais e mais o Magic. A gente sempre tá encontrando os mesmos amigos aqui, que fortalece uma comunidade legal e também conhece muita gente nova, né? Pelo menos eu fiz muito amigo aqui já. A gente veio no avião, já jogando o Magic dentro do avião, que era pra poder esquentar antes de chegar aqui, né? Bom, pessoal, já tô sentado aqui na mesa, vou jogar um turninho agora, que é um selado de box. Vou abrir uma box inteira, vou montar um deck e vou concorrer a outras box, meu amigo. E paguei por um preço muito abaixo, meio que vale muito a pena. Vamos ver o meu loot. De qualquer forma, eu paguei uma box barata. Já tô me divertindo sem ter deck aqui no GP, hein? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou imitar então a Marília Gabriela, que hoje nós estamos aqui no GP. Bom pessoal, eu estou aqui com o meu chefinho, patrão, Vilha Del, hall da fama do Magic the Gator, simplesmente isso aqui é um rapaz estrela, está me educando muito mal, precisava me ensinar mais, porque hoje eu vou te dar meu report. Vamos lá, você ganhou, como é que foi o selado? Hoje eu tomei um, olha, eu não tinha deck, mas eu tomei um pau no draft, foi paia. Mas sabe o que foi legal? Não, mas foi legal, sabe por quê? Você pegou uma rara cara. Não, eu peguei uma rara cara, mas eu aprendi vários stakes. Ganhei, ganhei, não todas que eu perdi hoje, eu perdi de 2 a 1. No draft, você ganhou o game no draft? Ganhei, ganhei game no draft, estou indo. Primeiro draft da vida. E no selado da boxe, como é que foi? O selado da boxe, a última partida foi muito tensa, eu tomei um passeio, mas a zona... Você estava quanto? Estava 1, 2. Terminei em 1, 3. Mas você é aquele brasileiro que não dropa, eu vou jogar a última. Vou jogar a última, valia 40 tiques, pô, para trocar lá na Price Wall, altas coisinhas, super bacana. Olha, eu queria falar só uma coisa, eu me diverti pra caramba hoje no GP. Vocês viram que tem muita gente de tudo e qualquer tipo que vem aqui jogar pra se divertir também. E muita gente que, eu conversei, parece que nem tá ligada no main event, né? Não, não. A gente tem aqui no Brasil, é uma coisa que só acontece no Brasil. A gente tem, parece que tem mais jogadores só interessados em side event do que o main event. Porque o main event é um torneio mais caro, tudo bem, ele dá premiação de dinheiro, dá vaga pro mundial, essa coisa toda. Mas o side event é um torneio que, pro valor que você paga, a premiação é insana. E você pode jogar 3, 4 por dia, sabe? É uma coisa, é a Price Wall, você olha a quantidade de coisa que tem lá, tem umas coisas exclusivas do torneio. Você só consegue nesse evento. Então o main event tem outro GP, mas as coisas que tem ali, tá muito legal, o pessoal tá gostando. E eu acho que esse pessoal que veio só pra side event, tá aproveitando tão ou até mágico o pessoal que pode jogar o main event amanhã valendo 50 mil dólares. Bom, eu sendo bem sincero, eu aproveitei bastante, eu gostei bastante. Da outra vez eu vim pra trabalhar, dessa vez eu estou trabalhando. Você, eu tô trabalhando? Tô trabalhando, né, chefe? Você sabe que eu tô trabalhando, né? Trabalhando, jogando um draft, trabalhando, jogando a box. Jogando um draft, amanhã vai jogar o main event. Tô trabalhando, tô trabalhando. E ó, me diverti pra caramba, hoje foi muito bom. Mas fica aí pro log de hoje. Se ele não fizer Day 2, domingo vai dar ruim, hein? Vou ganhar, galera, eu vou ganhar o GP. Pra fazer Day 2, amanhã são nove rodadas, ele tem que ganhar seis partidas no mínimo. Alguém acredita que ele vai ganhar seis? Todo mundo. É, diz ele que treinou, que só ganhou lá na loja. Sou profissional do Magic já. Então vamos lá, talvez vocês estão perdendo uma estrela pro Magic, hein? É nóis. Galera, amanhã eu finalizo aqui o meu Day 1. Pode vir aqui que esse rapaz eu sei que ele é estrela. Esse cara é bom. Se um dia eu fizer um Top 8 no GP, alguma coisa que dê vaga pro Pro Tour em algum evento desse, quebra o Magic. Porque a graça dessa porra desse jogo é todo mundo trolar o Grilo. Ficar falando que é o melhor jogador do Magic do Brasil sem... Esse aqui é o melhor jogador brasileiro que nunca jogou Pro Tour. Não é o Grilo que não jogou um Pro Tour, é o Pro Tour que não teve o Grilo. É verdade. Até porque acho que se eu desse alguma entrevista quando ganhasse alguma coisa, ia mudar a estratégia. Porque, mano, o pessoal ganha e faz... Ganhei. Tô meio cansado, mas... Cê é louco, aí eu tô pulando, abraço de xixi. Tirar roupa. Tirar roupa. O cara joga Magic há 20 anos e nunca premiou. É. Então, assim, vai ser esse final de semana. Na verdade, na verdade, é engraçado até. Segundo tá bom pra você? Segundo tá ótimo. Vou fazer top-end tá ótimo. Na real... É eu, né? Cê sabe que o único top-end que eu fiz é dar de trio no Balinha. Isso aqui fala muito. Vai pra lá, Grilo. Galera, amanhã tem mais GP. Tá massa pra caramba. Se você é de São Paulo ou região, venha pra cá. Eu não sei se eu vou soltar esse vídeo há tempo, na verdade. Eu acho o nosso amigo Cabrito aqui. Tio, dá tchau pra nós. Dá tchau aí, Cabrito. Tchau. Ó, achei que ia falar um Bé, mano. Bé, tchau, galera. Falou, galera. Traga um peru. É nove horas. Eu não almocei ainda. Deixa eu dormir, deixa eu dormir, mano. Pelo amor de Deus.